Pessoal, essa é a papilha do Roblox assustada com as novas skins de Piggy Deixem o like pra ela ficar feliz Não se esqueça de usar o código JUPAPILHA na loja de Robux Apoie o meu canal Pessoal, eu encontrei aqui este mapa secreto de Piggy Onde a gente vai ver várias skins secretas também Que um dia vão existir no jogo da Piggy Então eu espero muito que vocês gostem Eu vou entrar no mapa e mostrar para vocês vários segredos Então assistam até o fim Estamos começando E esse mapa mostra pra gente uma coisa diferente Ele tem um trailer dando spoiler de algumas skins Vocês estão prestando atenção Tem várias skins bem diferentonas Tipo essa aqui Essa aqui já existe Essa é bem diferente também E essa também E aqui em cima Olha esse senhor batata de três cabeças E várias outras e outras skins Tipo essa Piggy de três cabeças E esse aqui super assustador E olha uma Piggy Papai Noel Junto com o George malucão Uma Piggy animatronic Muito legal Olha, se vocês gostaram dessas skins Que eu acabei de mostrar Vocês vão gostar de todas as outras Porque este mapa é cheio de skins Eu vou aqui pra vocês mostrando E olha só É infinito Tem muitas e muitas Pigs Para serem mostradas E eu vou começar E eu vou começar aqui do fundo Eu vou começar por essa Piggy Sim É como se a Piggy tivesse saído Do Five Nights at Freddy's Olha só Como ela é mais assustadora Do que a Piggy normal E olha só O que tem aqui do meu lado Uma Piggy furacão Eu não tava esperando por isso Tô até assustada E olha o jeito Que essa Piggy se mexe E essa aqui também Olha Ela é uma das melhores skins secretas Que eu já descobri até agora Nossa É muito divertido E olha Outra que eu tinha gostado muito Naquele spoiler É este George Piggy malucão Ele é muito malucão E assustador Ele fica pulando na nossa frente E nos assustando Vocês esperavam por isso Porque eu não esperava Olha esse Jump Scare Mas que que é isso Que eu tô vendo O peixinho da Peppa Piggy Acabou de Olha só Criar vida Uma Piggy cabeça de aquário Olha isso aqui Essa cabeça malucona de aquário Isso sim Seria uma Piggy bem assustadora Ainda bem que ficou de dia Né pessoal Aí vai ser menos assustador De gravar esse vídeo Olha Eu acabei de mostrar pra vocês Três skins secretas Dessas três que eu mostrei até agora Qual foi a preferida de vocês Comentem aí Que eu quero muito saber Tá bom A minha preferida até agora Foi a animatronic Foi a animatronic Mas vamos continuar O nosso passeio Bom Essa aqui É a Piggy Opa Como é o nome desse personagem Mesmo gente Purple Guy É a Piggy Purple Guy Olha isso Chega bem perto dela Aqui E ela é super roxinha E está super pronta Para nos atacar Esse é o Sr. Batata Que a gente conhece Que já está no jogo E esse aqui É uma Piggy também Que não está no jogo É uma Piggy de Halloween Galera É a Piggy morte Olha que assustadora Tem cabeça de porco E fantasia de morte Eu nem vou ficar muito perto dela Vocês podem ver Que ela está criando vida ali E ela pode me atacar Está passando do vidro O objeto dela Que ela está na mão Para atacar a gente Então chegando aqui Em um dos meus preferidos De novo É o Sr. Batata Misturado com ervilha Cenoura e beterraba Quatro cabeças de Sr. Batata É uma mutação Ele tomou a própria poção E ficou maluco Cheio de cabeças Por essa nem eu esperava Olha que Eu gostei E vocês? Vocês gostaram dessa? Eu sei que vocês gostaram E essa aqui? Uma Piggy mosquito Por essa eu não esperava Isso aqui eu nunca imaginaria Que alguém teria a ideia De criar uma Piggy mosquito Né, gente? Fala sério Vocês esperavam por isso? Eu acho que não, né? Olha que doideira Olha isso aqui Uma Piggy mosquitinho De roupa cor de rosa E esse bico dela aqui Está mais para elefante Do que para mosquito, né? Mas tudo bem A gente gostou mesmo assim É uma das Pigs mais engraçadas Desse mapa Ai, essa Pig furacão Me persegue Socorro Vamos lá agora Ver este aqui Olha Que que é isso, gente? É a cabeça de manga É uma Piggy cabeça de manga Ai, que assustadora Parece um Pac-Man Fala sério Mas é uma manga Com esses dentes Aterrorizantes Oh, não Uma super ideia criativa Fala sério Vocês acham que o Sr. Batata é melhor? Ou que a cabeça de manga é melhor? Eu estou começando a achar Que a cabeça de manga é melhor, hein? Mas é Cada um com a sua opinião E agora nós encontramos aqui Um Clowny triste A Pig Clowny Palhaço do circo É toda colorida Mas ela tem Ele, no caso Tem um irmão gêmeo triste Que anda triste por aí E não tem tanta coragem De atacar as pessoas Porque a sua vida não é colorida A sua vida é em preto e branco Coitado Vamos lá agora Uma Piggyzinha Papai Noel É uma boa ideia Para o dono da Pig Isso aqui, hein? Imagina só Uma atualização da Pig de Natal Com uma Pig Papai Noel Correndo atrás da gente E olha só Como essa Pig Papai Noel Tem um nariz gigantesco Fala sério, hein? Fala sério O nariz é gigantesco É mais assustador o nariz do que a skin, gente Olha só agora A Pig Que eu queria mostrar para vocês De três cabeças Uma mutação estranha Olha só Isso aqui O jeito que ele se mexe Ai, ai, ai Eu não queria que essa Pig existisse Não Eu ia sair correndo dela O tempo todinho E aqui O que é isso? É uma Pig sem nome É uma Pig 0001 É uma Pig preta e branca É uma Pig bugada Que deu erro Não funcionou E deixaram ela criada mesmo assim Então tá bom, né? Então tá, né? E agora Vamos ver mais uma interessante aqui Falta alguma coisa Falta alguma coisa aqui Uma Pig extra terrestre Mas cadê ela? Será que ela tá aqui, gente? Cadê a Pig extra terrestre? Ela tá aqui? Eu não tô enxergando Vocês estão? Não Ela tá invisível E olha Super Senhor Batata Herói Eu quero muito essa skin Eu acho fofa Olha só Nem parece que é do mal De tão fofinha É, gostei Gostei Tá, tem uns aqui Que são bem comuns Olha Essa é a Pig voadora Que tava assustando a gente, né? Um desses modelos Olha A bebê Pig voadora Imagina Você tá lá no mapa da Pig Correndo pra lá e pra cá E ela tá voando Atrás de você Ninguém Que é isso, né? E aqui tem essa skin Bem interessante também Que é O brinquedo Do George Pig Que criou vida, gente É bem interessante Né? Olha Deixa eu perguntar pra vocês Qual foi a skin Que vocês mais gostaram Dessas que eu mostrei Pra vocês Ai A minha preferida É aquela animatronic Eu juro pra vocês Só que agora A gente pode se transformar Nos personagens E eu vou me transformar Primeiro Na Pig Piquezinha voadora Vamos sair voando por aí Pra assustar as pessoas Eu sou A bebê Pig voadora Que assusta Pessoinhas Tomem cuidado comigo E agora Qual que eu vou virar? Eu vou virar essa Pig Furacão também Tá me assustando Toda hora Virem Como faz pra virar ela? Eu quero virar ela Ih Eu vou ter que me dar reset aqui Que ela não vai funcionar não Não funciona Vamos dar reset Day reset Pra virar a Pig Furacão Olha só Vamos lá Pig Furacão Foi a única que a gente não viu Será que é a Pig Furacão Ou aquela Pig extraterrestre Que a gente não conseguiu ver Mas agora a gente conseguiu Se transformar nela Porque essa Pig Lembra muito Essa nave espacial Eu gostei, hein? Eu gostei muito desse mapa E eu espero que vocês tenham gostado também E é assim que eu termino esse vídeo Um beijo pra vocês E até o próximo, gente Nós nos divertimos Bastante hoje Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau